Sancler Viana, principal coordenador da região do Corta-Corda na Santarim-Curaúna, aqui em Santarim. Todas essas denúncias que houve contra os assentados, que alguns funcionários do INCRA estavam coagindo os assentados, isso aconteceu lá em Corta-Corda também? E está acontecendo? Funcionário do INCRA não, mas a gestão, a gente só passou a conhecer essa questão a partir do momento que a Federal desbaratinou essa quadrilha, vamos dizer assim. Porque veja bem, nós há tanto tempo, nós tínhamos uma certa confiança no superintendente do INCRA. E nós sabíamos que todo o INCRA que acontecia dentro do assentamento, a gente nunca imaginava que era justamente o setor madeireiro. O setor madeireiro é um dos setor que mais prejudica os assentamentos, porque não se faz projeto, não se faz um projeto de qualidade para dar sustentabilidade aos assentados, não se faz um assentamento de acordo com as leis, porque Santarim é uma das cidades que poderia ter um dos melhores assentamentos, era para ter um dos melhores projetos de manejo bem feito, bem trabalhado, mas infelizmente existe um INCRA e a gente não sabe o porquê esse INCRA existe. Mas a gente só sabe que nós somos, muitas das vezes, ameaçados de morte, por quê? Porque nós queremos a coisa certa e o outro lado quer a coisa errada. Ou seja, já foi ameaçado de morte? Já fui ameaçado de morte por várias vezes, inclusive não tem um mês eu fui ameaçado de morte, né? Fui ameaçado de morte, o rapaz foi um dos advogados do setor madeireiro, foi na minha casa, mas aí me ameaçou de morte, disse para mim o seguinte, se eu não saísse das áreas deles lá, nós não saísse das áreas deles, nós, nós assentados não saísse das nossas áreas, eles disseram para mim que os coveiros, o coveiro de Santarim estava vindo cova todo dia, significa que ele estava pronto para me matar, mandar me matar, entendeu? O senhor fez a denúncia na delegacia aqui? Não fiz denúncia porque eu fiquei com medo, né? A gente fica com medo, porque a partir do momento que a gente faz uma denúncia, a gente sabe que a gente encaminhou para o Ministério Público, fez o encaminhamento para o Ministério Público, fizemos o encaminhamento para a Polícia Federal e pedindo o apoio da Polícia Federal em relação a essa questão. Inclusive, não foi só essa vez, uma vez pela parte da lâmpada do gato, foram na minha casa para me matar. Era para me sair às 5 horas da manhã para ir lá para o assentamento, e eu me deparei com dois homens numa moto, quebraram a lâmpada da frente da minha casa, e ficaram me esperando eu sair para poder me matar. Mas como eu, naquela hora eu tinha acordado e ouvi o barulho, eu fui olhar pela brecha do portão, eu olhei que eram dois homens que estavam parados lá numa moto, esperando só eu sair para me matar. A mando de madeireiros, é isso? A mando, justamente a mando de madeireiros, entendeu? E o madeireiro mais forte lá dentro, que está nos prejudicando, e que a gente já pediu para o Ministério Público, já pediu para a Polícia Federal, chama-se Luís da Madeira, ele já tirou uma vida de uma pessoa lá dentro, hoje ele é um cara que é um cálcio lá dentro, anda prejudicando, ameaçando os assentados, os moradores que hoje estão lá, fazendo suas atividades, exercendo as suas funções de agricultor, e ele é um dos caras que está mais nos prejudicando lá dentro, e continua roubando madeira lá dentro, continua com as máquinas dele lá dentro roubando, a gente estive na Polícia Federal, já pedimos o apoio da Polícia Federal para ir lá dentro, justamente verificar essa situação, ele é um dos caras que mais nos prejudica lá dentro, então ele é um dos caras que anda ameaçando, é um terror, ele é um terror lá dentro, e a área que ele toma de conta hoje é toda nossa, está toda dentro do assentamento, entendeu? E ele diz que ele é um fiel depositário dessa área, ele pode ser fiel depositário porque ele matou, mandou matar, ou matou o final do Zé Orlando lá dentro, e que as nossas autoridades dentro de Santa Fe nunca, 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 nunca tomou as devidas providências. Qual foi a data da morte do Zé Orlando? Isso foi em 2002, 2003, por aí assim, 2004, eu não lembro bem a data não, mas foi mais ou menos essa data, e nós sabemos que já ocorreu várias mortes lá dentro, teve uma morte agora no portão do Rancho da Cabocca, e essa morte nunca foi desvendada, não sabe quem matou, sabe quem matou, o madeireiro mandou matar, o madeireiro matou. Mas era um comunitário do corta-corta? Não, não era comunitário, era vigia do portão do Rancho da Cabocca, entendeu? E é uma das coisas que a gente vai estar pedindo hoje, com o Ministério Público, nós pedimos para o superintendente, na época, antes dele ser preso, nós demos 15 dias para o superintendente quebrar os portões, tanto do Rancho da Cabocca, como da Amadeza. Se caso ele não quebrar, nós vamos quebrar, a comunidade vai quebrar.